Sem você amor E amargurado sem amor Não tinha coragem De fugir da solidão E saltei o abismo Tão somente por você E me apaixonei Tão loucamente Minha amante Companheira Venha se entregar Nos braços meus Eu lhe quero minha Fazendo os meus caprichos Me mate de paixão Com seus carinhos Minha amante Companheira Venha se entregar Nos braços meus Eu lhe quero minha Fazendo os meus caprichos Me mate de paixão Com seus carinhos Sem você amor Não posso olhar o entardecer As horas não passam Quando espero pra te ver No seu território Sou selvagem Furacão Você me faz sentir Que estou vivendo Minha amante Minha amante Minha amante Companheira Venha se entregar Nos braços meus Eu lhe quero minha Eu lhe quero minha Fazendo os meus caprichos Me mate de paixão Me mate de paixão Com seus carinhos Minha amante Companheira Venha se entregar Nos braços meus Eu lhe quero minha Eu lhe quero minha Eu lhe quero minha Eu lhe quero minha